Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast e hoje o tema é saúde. Nada melhor do que iniciar o ano, né? Dando importância à sua saúde. Início de ano é bem comum as pessoas criarem diversas listas com metas que vão alcançar, que vão conquistar ao longo do ano e, por que não, dentre elas, dar uma atenção maior e cuidar da saúde. Para isso, hoje vamos conversar com o cardiologista Edson Cangusson. Edson, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre para mim um privilégio poder participar, ainda mais desse podcast tão badalado, tão com muita visualização, atingindo um grande número de pessoas e eu podendo contribuir com informações relevantes para a saúde de nossa população. E já, já vamos começar esse bate-papo, mas antes, assista um vídeo de um dos nossos apoiadores sobre o PIC, o programa de investimento no Cidadão. A saúde está no pique total. Quer ver? Mais duas grandes UBSs vão ser construídas. E a maior novidade, a Prefeitura irá construir mais duas UPAs 24 horas, uma aqui na Independência e a outra na região do Grande Renascença, no bairro Alice Maia. O programa de investimento no Cidadão é a saúde no pique total. Vamos conferir mais novidades? Doutor, então iniciando esse bate-papo, que com certeza vai ser cheio de informações, né, para o nosso público, comece falando sobre a importância do check-up anual. Então, o check-up cardiológico, ele é muito importante, de extrema mesmo importância, porque nós conseguimos identificar precocemente as doenças do coração, antes mesmo de elas manifestarem sintomas, antes mesmo da pessoa desenvolver o infarto. Olha que maravilha! Então, a pessoa que faz o check-up cardiológico, ela consegue, isso é um exemplo, ela consegue postergar a vida dela, salvar a vida dela, às vezes, por uma atitude que ela tenha de fazer o check-up cardiológico. Eu sempre falo e sempre trabalho com essa questão da prevenção cardiovascular no consultório, porque nós sabemos as doenças cardiovasculares, dentre elas AVC e o infarto, são as doenças que mais matam no Brasil mesmo. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, no Brasil, o ano passado, de 2023, foram mais de 350 mil mortes por infarto. Nossa! Muito alto o número, né? A cada um minuto e meio, morre uma pessoa de infarto no Brasil. Nossa! Então, assim, são números muito alarmantes. Na mulher, por exemplo, o infarto mata mais, mata sete vezes mais do que o câncer de mama. Nossa! Então, são números muito alarmantes para a gente ficar de braços cruzados. E meu papel, como cardiologista, trabalhar de forma preventiva, é contribuir para diminuir esses números, justamente para conscientizar da importância do check-up cardiológico na detecção de doenças precoces e diminuir o número de doenças cardiovasculares. Sim, com certeza. E esses números são até impactantes, números altos e que são poucos divulgados. Talvez a falta de divulgação desses números não leve as pessoas a procurar um médico, a querer cuidar da saúde. Engraçado, doutor, é tão comum no início do ano as pessoas falarem, ah, vou trocar de emprego, vou comprar um carro, vou entrar na academia, mas dificilmente alguém fala assim, vou fazer um check-up completo. E o porquê, ao longo desses 15 anos de experiência já, que o senhor doutor tem, o que o senhor acha que motiva as pessoas pouco se interessarem em fazer um check-up? Seria um medo do diagnóstico? Seria a falta de prioridade mesmo? Prioriza outras coisas? Um dos principais motivos de não fazer o check-up é o fato da pessoa não sentir nada. É muito comum, então. É preciso a pessoa passar por uma dificuldade para ela tomar atitude na vida. Eu vou dar um exemplo. Para a gente mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, ou nós termos alguma atitude, nós precisamos sofrer por algum motivo. Sim. E ou nós mudamos por amor, você ter ciência de tudo que você falou, não. Eu preciso fazer um check-up cardiológico, porque senão eu posso ter um infarto, eu posso ter alguma arritmia, ou pela dor. Verdade. Existem situações que eu atendo muitas pessoas da zona rural. Sim. E as pessoas da zona rural são acostumadas a trabalhar muito, assim, o dia todo, e não sentem nada, não procuram o cardiologista, não procuram o check-up. E tem situações que... Pessoas jovens, até de 40 anos de idade, me procuram com alterações irreversíveis no coração, porque ficou hipertenso a vida toda e não procurou assistência médica. Nossa. E a hipertensão, que é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, na maioria das vezes, ela não dá sintomas. Olha só. E a pessoa descobre como? No check-up cardiológico. Vai ali, mede a pressão, descobre que está com a pressão alta, mesmo a pessoa não sentindo nada. Olha só. Tem algumas situações em que as pessoas sentem sintomas, como dor de cabeça, zumbido, tonteira, mal-estar, ah, eu estou sentindo mal, vou limpar a pressão. Mas quando a pessoa não sente nada, ela relaxa. Verdade. Entendeu? Então, assim, por isso que nós estamos aqui falando dessa importância do check-up para contribuir para diminuir as mortes por doenças cardiovasculares. E podem ser reduzidas, né? Com certeza. O check-up tem esse papel. Além da consciência da pessoa, de tomar hábitos de vida saudáveis e fazer o check-up cardiológico anual. Porque no check-up, nós conseguimos descobrir e detectar doenças cardiovasculares precocemente. Verdade. Até eu falei. Até antes de manifestar os sintomas. A questão do público da zona rural, né? Que muitas das vezes é um público que não tem acesso à informação, né? Reine fatores aí, igual o público da cidade grande. Ou até mesmo pelo estilo de vida que eles levam, vamos supor. Com certeza a gente tem algum avó ou algum parente, assim, de idade mais avançada que tem aquele costume de falar assim, sentir alguma coisa, vou tomar o remedinho ali do mato, né? Aqueles costumes, as ervas que eles já fazem ali. E pra eles já amenizam a situação, já resolvem. Ao longo desses anos, com certeza, o senhor já viu muitos casos assim, né? Você pode falar pra gente um pouquinho? É muito comum a pessoa sentir alguma coisa e por experiência dela de vida ou por informações de pessoas já experientes, usar os famosos remedinhos do mato, né? Então, já aconteceu pessoas com infecção na perna, de procurar por trombose, alguma coisa assim, e evoluir com a úlcera crônica, que as pessoas passam produtos do mato e que chegam a ponto de ter que amputar o dedo. Nossa, isso é grave. Então, se ancorando na informação popular, não científica. Então, assim, e muitas coisas que eles realmente fazem, dão certo, mas pra coisas que não são graves. Então, por exemplo, uma pessoa que tá com dor no peito, tá infartando na zona rural, vai ficar tomando nonuscada, vai ficar tomando chá de erva cideira? Não pode, porque tá perdendo tempo. Nós sabemos que a cada minuto que a pessoa perde, deixar de ser assistido na saúde, infartando, ele pode se comprometer à vida dele. Ele já pode chegar morto no hospital. Então, eu sempre falo essa questão da importância da detecção precoce, tanto do infarto quanto do AVC. O que a pessoa sente quando ela tá com algum sintoma que vai manifestar o infarto? É uma dor no peito forte, que pode irradiar para o membro superior esquerdo ou membro superior direito. Ela pode caminhar para as costas, acompanhada de náuseas, vômitos, tonteira, falta de ar, palpitações. Então, isso são sinais de alerta, que fazem com que a pessoa pense que ela pode estar infartando. Ainda mais se ela tiver fatores de risco. E se tiver incluída numa família que as pessoas morrem de infarto. Então, histórico familiar é importante. A gente fez uma pesquisa relacionada ao tema e foi constatado que 80% dos casos, eles podem ser evitados em questão de morte, quando o tratamento ali está em fase inicial, quando ainda está no início. Porque muitas das vezes as pessoas vão deixando, amanhã voa, amanhã voa, e quando vai ver a situação já agravou, né? E aquele famoso gentil brasileiro, deixa tudo para a última hora. Exatamente. Então, o que acontece? Na cardiologia, as doenças cardiovasculares, essas que eu falei que são as mais importantes, AVC e infarto, 80% delas podem ser evitadas. Só lembrando que as doenças cardiovasculares, as pessoas vivem em um grupo de famílias em que o fator genético é muito importante. Então, tem pessoas que têm doença coronariana precoce. A mãe morre de infarto precocemente, ou o pai morre precocemente, ou os irmãos morrem precocemente. Então, esse grupo de pessoas, que é um fator, a gente fala, que tem um histórico familiar positivo para a doença coronariana, essas pessoas têm que ficar mais atentas. Sim. Então, elas precisam fazer uma atividade física regular, precisa fazer, manter o peso, uma dieta saudável, evitar o tabagismo, evitar o sedentarismo, para prevenir essa doença coronariana que chegue antecipadamente na vida deles. Recentemente, até na cidade de Montes Claros, a gente tinha um atleta do Montes Claros América Vôlei, o Robson Gomes Central, que ele ficou bastante dias na UTI, exatamente por conta de uma arritmia cardíaca. Na sua opinião, na sua experiência, o que se der esses atletas cada vez mais estão tendo problemas relacionados ali ao coração? Então, se você pegar há um tempo aqui atrás, existia muita morte súbita em atletas, principalmente jogadores de futebol. Não era tanto a exigência dos clubes fazer um check-up cardiológico. Hoje, já é uma regra, depois daquele episódio mais conhecido lá com um jogador de São Paulo, esqueci o nome dele. Então, ele... Depois veio muito à voga essa questão de fazer o check-up cardiológico antes de iniciar qualquer atividade física. Isso não precisa ser atleta para fazer isso. Pode ser... Tem que ser qualquer pessoa. Porque você já reparou aqueles peladelos no final de semana? Assim, o cara não faz atividade física nenhuma, toma a gole a semana ou o final de semana e vai jogar bola. É um risco muito maior de ele desenvolver uma doença, porque ele não está condicionado fisicamente. E esse tipo de pessoas também, às vezes o cara tem até uma doença e não sabe. Mesmo um atleta, ele pode estar inserido nesse grupo de pessoas que tenham uma doença genética. Existe uma doença comum em pessoas jovens, não tão comum, mas que é uma das principais causas de morte súbita. Certo. É a miocardipatia hipertrófica. E essa miocardipatia hipertrófica, ela faz com que a pessoa possa desenvolver a ritmia cardíaca em morte súbita. Que perigo. Entendeu? Então, é muito comum acontecer da pessoa ter morte súbita em campo. Nos atletas, principalmente os que usam anabolizantes, os atletas que usam anabolizantes, aumenta o risco de infarto agosto de miocardipatia. Por quê? Há um aumento do trabalho cardíaco, devido ao uso dos anabolizantes, fazendo com que ocorra uma hipertrofia do moço cardíaco, e um aumento de consumo de oxigênio, porque o coração fica mais hipertrofiado, exigindo mais do coração. Então, isso pode fazer com que ele desenvolva a ritmia cardíaca e insuficiência cardíaca. E até, às vezes, morte súbita, que já aconteceu em algumas situações. Então, o atleta é essa questão de que o uso de substâncias que podem piorar o funcionamento cardíaco. E uma delas é o anabolizante. Certo. Acorda uma outra tese, doutor, que é até interessante também, porque muitas pessoas têm aquele pensamento que esse tipo de doença só acomete, só se dá em pessoas de uma certa idade, de uma faixa etária mais elevada. E não. Recentemente também, se não me engano, na semana passada, a gente viu e noticiamos também o fato de um jovem de 16 anos, ele estava na academia fazendo ali sua musculação, sua corrida na caminhada, e ele desligou a estéreo, simplesmente deitou e morreu. Ele sentiu um mau surto ali e morreu. E é um jovem, apenas de 16 anos. Então, ele não acomete, ele não dá apenas em pessoas de idade avançada, né? Então, se você pegar, um tempo aqui atrás, uns 10 anos aqui atrás, ou até 15, quando eu comecei a prática da cardiologia, se uma pessoa jovem falecesse com o infarto, a gente já ficava preocupado, podendo achar que poderia ser droga, cocaína, crack, alguma coisa assim, que fez arritmia, e ele faleceu por causa dessas drogas. Hoje, o cenário está um pouco mudado em relação ao antigamente. O cenário hoje, a doença coronariana, o infarto, está cada vez mais precoce, inserido na população, de uma forma geral. Mas por que isso tem acontecido? Muitas pessoas têm jogado a culpa na vacina, na Covid, jogado a culpa na coronavírus, muito polêmico, sendo que, na verdade, ainda não tem dados que nos suportam para comprovar que isso realmente tem acontecido. Então, repara para vocês, as pessoas hoje vivem mais estressadas, dormem mal, alimentam mal, fazem pouca atividade física, a maioria só acima do peso. Então, fuma. O que é a tendência hoje, a pessoa fumar na balada com aqueles cigarros eletrônicos? E virou moda, né? Virou moda. Aí o óleo tem aquela questão, ah, industrializado, pode causar câncer, aquelas coisas. Mas qual é a vantagem em relação a banho de porco? É porque não aumenta o colesterol, que é produto vegetal. Então, nós temos que pesar muito na balança. E aquele senhorzinho que ele não morreu, foi morrer com 90 anos comendo banho de porco, é porque também ele só vivia na roça trabalhando, na enxada. Enquanto que hoje, a maioria das pessoas vivem em cima de uma moto, pegando elevador, pedindo fast food, em frente ao computador. Então, a vida mudou muito. Com certeza. Por falar nisso, né? Essas mudanças aí com o passar dos tempos, dos anos, hoje o público também ele se encontra mais estressado, né? O grau de estresse é maior. Talvez devido à correria do dia a dia, hoje as pessoas estão bem que sobrecarregadas, né? Seja com casa, com filhos, com trabalho. O estresse, ele é um dos principais fatores ali que pode acarretar também? No consultório de uma forma geral dos cardiologistas, com dor no peito, a maioria é estresse e ansiedade. Então, assim, depois que nós fazemos o check-up, fazemos o diagnóstico, conversamos com as pessoas, chegamos à conclusão que é o estresse e a ansiedade. Porque aumentam o nível de adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. Isso faz com que ocorra uma vasoconstrição das artérias coronárias, aumentando o risco de infarto e de arritmia cardíaca. Então, com certeza, a vida que nós vivemos hoje, o jovem querendo conquistar o seu espaço, querendo ser melhor, querendo sempre produzir mais, a pressão que é em cima dele para mostrar resultado, querendo se destacar, isso tudo e a concorrência que nós vivemos hoje, isso tudo faz com que nós vivemos um pouco mais estressados. Então, é por isso que nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida. Verdade. Um equilíbrio, buscar um equilíbrio emocional, um equilíbrio com os filhos, no trabalho. É um pacote, né? Não vai adiantar, porque vai acabar comprometendo a sua saúde. Verdade. Então, é importante que nós focamos nessa questão de prevenção cardiovascular, focar na saúde, cuidar da saúde, para nós podermos conseguirmos o que nós pretendemos na vida. Com certeza. É um bom trabalho, um bom emprego, você poder praticar uma atividade física, relacionar com as pessoas. Porque, se nada disso, se você não tiver saúde, você não consegue atingir os seus objetivos. Com certeza. Só que as pessoas invertem os papéis. Primeiro, elas querem os objetivos, para depois elas procurarem saúde. Verdade, verdade. Se não tiver qualidade de vida, de nada adianta os prazeres, né, Leandro? Então, tem que ser o contrário, né? Primeiro, primeiro tem que procurar saúde. Com certeza. E falando nisso, né, vamos agora, então, entrar numa parte aqui muito interessante, que é a participação do público. A gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, e o público participou demais, muitas pessoas mandaram suas dúvidas aqui. E agora, vamos esclarecer. Tá joia. Vamos lá. Quais são os principais exames do check-up, doutor? Ah, então tá. O check-up cardiológico, ele compreende, é uma consulta cardiológica. Sim. Então, consulta com o cardiologista. E nessa consulta, o cardiologista, irá solicitar alguns exames, que a gente chama propedeutica cardiovascular. Quais são esses exames? Um eletrocardiograma, um router 24 horas, um teste da esteira, um ecocardiograma. E, além disso, os exames laboratoriais. Então, nesses exames básicos, nós chegar... É importante que nós vamos chegar em algum lugar, com certeza. Ou a pessoa tá apta pra exercer uma atividade física, praticar um esporte através desses exames, ou então, detectar, por exemplo, nesse check-up, nós conseguimos detectar se a pessoa tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol alto, tem problema na tireoide. Então, isso aí, nós vamos detectar e tomar uma decisão a partir dos resultados que nós temos na mão. Muito bacana, muito importante, então. Algo que a gente já falou aqui, mas que foi uma das perguntas que a gente mais recebeu, foi, histórico familiar ou idade avançada contribui para acarretar uma doença? para adquirir? Demais. Então, assim, o histórico familiar nas doenças cardiovasculares é um dado importante e nós não podemos fazer vista grossa com esse dado. Igual eu falei com você, tem pessoas que são inseridas em grupos de familiares que as pessoas infartam cedo. Então, se você tem essas genéticas, a pessoa tem que ficar um pouco mais atenta, porque ela pode desenvolver doença coronariana precocemente. Olha só. Se tem a mãe, por exemplo, que infartou antes dos 50 anos, tem irmãos que fez o mesmo procedimento, que já fez angioplastia. Então, essa pessoa inserida nessa família, ela precisa ficar mais atenta e ter os hábitos de vida saudáveis, e controlar a alimentação com dieta saudável, com atividade física, não engordar, manter o peso ideal, não fumar, controlar a injeção de bebidas alcoólicas, e controlar o estresse. Então, isso aí faz com que ela tenha uma doença coronariana mais pra frente, lá pros seus 90, 80 anos de idade, que realmente, a idade também é um fator de risco pra doença cardiovascular. Todo mundo na vida, doutor, vai ter algum tipo de doença cardiovascular ou não? Não. Porque pode ser que aconteça se a pessoa ter uma aterosclerose, que a gente fala que é o estreitamento na parede das artérias. A aterosclerose é uma doença cumulativa, ela inicia desde da fase inicial da nossa alimentação, quando a gente já começa a receber os primeiros alimentos, a placa de ateroma já começa a ser formada, então, ela passa por um processo, nosso organismo passa por um processo de adaptação, dependendo da idade, e às vezes a pessoa morre com seus 90 anos de idade com essa placa de ateroma, de gordura na parede das artérias, sem causar uma obstrução importante. Porque o nosso corpo, ele consegue se adaptar a isso. Porque com o tempo, com a velhice, a pessoa também se exercita menos. Sim, verdade. Então, o nosso corpo, ele cria o que nós chamamos de circulação colateral, são novas artérias e veias para fazer o papel desse vaso entupido parcialmente. Então, não necessariamente a pessoa, ela vai desenvolver uma doença a ponto de que leve ele à morte. Entendeu? Ela pode desenvolver uma doença estabilizada e faz com que ela vive tranquilamente. Ah, ótimo, então. Mas para isso, precisa do acompanhamento médico, né? A gente está ali sempre visitando cardiologistas. Uma outra dúvida, que até a gente comentou no início, mas não aprofundamos, que é a respeito da saúde da mulher. O cuidado, ele é redobrado? Olha, a mulher, ela é privilegiada em relação às doenças coronarianas até a menopausa. Esse privilégio não é bom não. Ela é privilegiada até a menopausa. É tanto que o infarto mata mais homem do que mulher antes da mulher na menopausa. Depois que a mulher atinge a menopausa, homem e mulher são equiparados no infarto. Por que isso influencia alguma coisa? Porque os hormônios femininos protegem a mulher da doença coronariana, do infarto, o estrógeno. Então, é cardioprotetor. Mas não quer dizer que a mulher não infarta antes de entrar na menopausa. Só há uma proteção a mais. Entendeu? Então, realmente, a mulher é protegida nesse período em relação às doenças cardiovasculares. Mas esse cuidado tem que ser redobrado com a saúde? Tem que ser redobrado no seguinte aspecto. Sempre na doença coronariana, que é a doença cardiovasculares, preocupa mais porque é a doença que mais mata hoje é o infarto. Sim, verdade. Não pode fazer vista grossa para não poder se cuidar. Porque, já pensou se ela passar a vida dela toda e falar, não, eu tenho um hormônio aqui que me protege, não vou infartar, não. Aí eu posso viver no sedentarismo, posso engordar. ter maus hábitos, né? Certinho. Pergunta respondida. Quais são as principais doenças cardiovasculares, doutor? Então, as doenças que mais matam no Brasil e no mundo hoje é o AVC e o infarto. Então, as principais doenças cardiovasculares são essas. AVC e o infarto. Existem várias outras doenças relacionadas ao coração. Certo. Inclusive, a hipertensão, o diabetes, são duas doenças que fazem com que a pessoa tenha doença cardiovascular. Dentre elas, as arritmias cardíacas, que a pessoa pode manifestar como palpitações. Também tem uma doença que é muito incomum, inclusive na nossa região, que é a insuficiência cardíaca, promovida pela doença de chagas. Faz o coração crescer e ficar fraco. E um dos principais sintomas, a pessoa, tudo que vai fazer, ela cansa. Então, ela fica cansada, fica com falta de ar, pode dar palpitações, tonteiras, a insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca também é muito comum. Então, e tem as valvulopatias. As valvulopatias, tem um caso recente da morte de um cantor, o João Carreiro. Sim, verdade. Ele tinha uma doença na válvula do coração decorrida da febre reumática, depois do ponto operatório, ele teve uma arritmia cardíaca e não resistiu, foi óbvio. Então, as valvulopatias, que no nosso coração nós temos várias válvulas, a válvula mitral, a pecúrspide, a pulmonar. Então, essas válvulas, quando elas têm alterações, elas podem levar também a problemas cardíacos. Nossa, é... Então, são três grupos de doenças que podem atingir o... o coração. São as doenças do músculo mesmo, que tem aquela questão da miocardipatia, hipertrófica, dilatada, recetiva, tem as doenças da parte elétrica, que são as arritmias, e tem as doenças das válvulas, que são as válvulopatias. É... É... Ainda falando aqui da nossa região, doutor, é... Aqui no norte de Minas, e não só no norte de Minas, né, que é constatado que no Brasil todo, o ano de 2023 foi considerado o ano mais quente da história, né? O que, na sua opinião, o que isso influencia? A questão do aumento da temperatura, o que que se impacta ali na pessoa para que esses números aumentem cada vez mais? Então, realmente, o norte de Minas, ele é muito quente, A gente sempre vive a maior parte do tempo em altas temperaturas. Inclusive, no momento, agora nós estamos em alta temperatura, embora esteja chovendo, mas, o que que acontece? Em altas temperaturas, ocorre uma fase de dilatação, ou seja, uma dilatação dos vasos sanguíneos. Isso aumenta o trabalho da carreira. Então, para manter a temperatura corporal, é como se fosse um termostato. Então, a temperatura está subindo aqui, o coração tem que trabalhar mais para tentar chegar, o corpo atingir essa temperatura. Exige um esforço maior do coração. Exige um esforço maior. Então, aí você imagina. As pessoas que tenham doenças e que tenham fatores de risco para as doenças no coração, o hipertêncio, o diabético, o que fuma, o tabagista, o que tem colesterol alto, ele está nessa situação em que está exigindo mais do coração. O obeso, o sedentário. Então, isso faz com que as doenças se manifestem mais, porque o coração está sendo exigido mais. Verdade. Sem falar também que mesmo as pessoas, principalmente aquelas hipertensas, as pessoas que tomam remédios para o coração, tem passado muito mal nesse caso. É verdade. sentindo mal-estar, com tonteira, com sensação de desmaio, tendo que deitar. Por quê? Porque em altas temperaturas, como eu falei, que ocorre uma dilatação dos vasos sanguíneos, a pessoa pode também cair a pressão de repente. Verdade. Então, a pressão caindo de repente, ela sente essa sensação de tonteira, de mal-estar, de palpitação, de falta de ar. Então, por isso, às vezes, eu já tive que tirar muitos remédios de pacientes, ou até baixar a dose dos remédios, ajustando para não cair muito a pressão do paciente nessas altas temperaturas. Imagina. Por isso que a importância do acompanhamento do carpeológico. E deve ser muito comum, né, esse tipo de queixa dos pacientes nesse período? Muito. Imagina. uma outra pergunta aqui, doutor. Quais são os principais fatores de risco para as doenças? Você já citou, né, que são os maus hábitos. Isso. E agora eu vou só reforçando, os principais fatores de risco para as doenças no coração é hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, estresse, histórico familiar e obesidade. Então são esses os principais fatores que falam assim, olha, se eu tenho um fator de risco, eu tenho que ficar muito atento. Isso é importante. Eu preciso já dobrar o meu cuidado. Isso é importante. E o que devemos prevenir, fazer para prevenir essas doenças cardiovasculares, o infarto? Você citou aí que são a prática dos bons hábitos, né? Uma boa alimentação. Isso, então. É muito importante a gente trabalhar sobre o que é sobre prevenção. Eu sempre falo isso com meus pacientes e bato muito na tecla. Porque é difícil mesmo a pessoa saudável, teoricamente, e não sentindo nada, você colocar na concepção dele, na cabeça dele, na mente dele, colocar isso dentro de frente dele, que mesmo ele não sentindo nada, ele precisa fazer uma prevenção cardiovascular. Para não desenvolver doença no futuro próximo. O que a gente mais escuta é o Paulo falando. eu não tô sentindo nada. É isso. Aí tem uns que falam assim, ah, eu não vou lá no doutor Edson Wagner, porque eu já sei o que ele vai falar. Mas por que? Ele já sabe, mas por que ele não faz? Porque a gente, nós precisamos pagar um preço. Verdade. Para pagar um preço para nós cuidarmos da nossa saúde. Infelizmente. E esse preço não é barato. Você sabe. Com certeza, não é barato. Você pega, eu admiro muito esses camaradas que gostam de malhar, porque eles precisam ter uma disciplina muito grande. Precisa, necessário. Porque você vê que o cérebro deles são tão condicionados ao treino, que num domingo, se eles vão treinar, eles ficam caçando na academia aberta. Até a academia agora aqui, que fica 24 horas. 24 horas. Então, eu acho bacana demais essa disciplina. E eu tento colocar isso também para a vida de uma forma geral dos meus pacientes. Eles precisam fazer uma atividade física regular. Precisam perder peso. Precisam não fumar. O tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo. Evitável, porque depende da pessoa. Verdade. E é um dos principais fatores de risco da doença coronariana para infartar. Se a pessoa infartou, pode saber que tem alguma coisa. Algum gatilhozinho ele tem. Algum fator de risco ele tem. Ou é o histórico familiar, ou é porque fuma, ou é porque é gordo, ou é porque está sem peso, ou é porque não faz atividade física, ou é porque fuma, ou é porque bebe demais. Então, ou é porque tem um colesterol alto e não controla. Então, tudo, isso que eu falei são fatores de risco que podem levar a pessoa a infartar. Então, eles precisam ficar atentos ao que fazer para não infartar. O que fazer é fazer aqueles controles que nós já falamos. Atividade física regular, não fumar, não beber em excesso, e controlar o estresse. Essa atividade física de forma regular, ela tem que ser necessariamente todos os dias da semana ou não? É preciso ter uma disciplina da atividade física regular. Agora, igual para o evento, as diretrizes brasileiras de cardiologia pedem para ser 150 minutos de atividade física regular por semana. Então, se você dividir isso por cinco, dá meia hora por dia, durante cinco dias, de segunda a sexta. Entendeu? Não precisa ser sábado e domingo vidrado. Tem gente que vicia tanto que vai no período da manhã, no período da tarde, à noite faz caminhada. realmente precisa deixar o corpo descansar para poder se recuperar. Porque a atividade física também causa microlesões da musculatura. E esse descanso é importante para o nosso filho da hipertrofia, descanso da musculatura e recuperar essas microlesões. Tem que ser então equilibrado, né? Para funcionar bem. Certinho, doutor. Uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Extraciostola. Eu comecei com você no início dessa palavra, a gente foi de um internauta nosso. E prolapso valvar mitral, elas favorecem aí o risco de infarto? O prolapso de valvar mitral foi aquilo que eu comentei com vocês a respeito daquele cantor do João Carreiro. Ele tinha já essa doença decorrente de uma febre romântica, provavelmente, ou então ele já nasceu assim. É uma doença que a pessoa já pode nascer com prolapso. Certo. E aí pode desenvolver e agravar. Então o prolapso de válvula está relacionado com as válvulas. Então é um problema na válvula do coração. Tem que trocar a válvula quando indicada. Ou então a pessoa fica a vida toda com prolapso quando é leve sem indicação de troca de válvula. Olha só. Então por isso que é importante o acompanhamento. Quando a pessoa infarta, nós estamos falando de doença coronariana, das artérias do coração. Então é outra modalidade. embora o infarto pode levar a prolapso de válvula mitral, pode levar a extracistoria, entendeu? Então o infarto que causa essas coisas. Não o prolapso e a extracistoria que causa o infarto. Entendeu? Então a base de tudo é o infarto. Para a gente finalizar esse assunto sobre os riscos, os fatores, tanto o AVC quanto o infarto, ele pode ser dado em algum determinado momento de forma silenciosa ou ambos terão sintomas ali? Essa pergunta é interessantíssima. Chega paciente para mim e fala assim o doutor eu vim aqui encaminhado porque teve algum médico que falou comigo que eu já infartei. Mas eu nunca senti nada. Mas existe sim e ele está coberto de razão o infarto silencioso. O infarto as pessoas diabéticas e as mulheres e os idosos que podem infartar, ter infarto com manifestações atípicas ou não manifestar sintomas. Como é que é isso? A pessoa às vezes pode estar sentindo uma dor na barriga e pode estar infartando. Olha. Esse grupo de pessoas. É o mais combo neles. Diabetes, pessoas que têm diabetes, mulheres e idosos. E existem as pessoas também que infartam sem ter manifestação nenhuma de dúvidas de sintomas no incêndio. Quando que isso acontece? Quando são pequenos infartos de artérias não importantes do coração. Artérias periféricas. Pode acontecer. Agora, quando pega uma artéria principal dificilmente ele não vai ter sintomas. Ele vai manifestar sintomas a artéria principal. que é a pinuto com a maior parte do músculo cálido. Da mesma forma é o AVC. Quando pega micro vasos os sintomas são quase imperceptíveis. Então, existem pessoas que andam normal. Olha só. Que trabalham normal, fazem as suas atividades físicas normal, vai para a academia, vive uma vida normal, mesmo ter tido um AVC. Olha só. Então, existe sim o infarto e o AVC são isso. Silenciosos. Perigo, né? Por isso a importância de manter ali a visita regular, né? É tão importante e a chance da pessoa ter um segundo ou um terceiro evento para quem já teve o primeiro é maior. É maior e mais grave do que o primeiro se ele não cuidar, não tiver os cuidados dos alvos de vida. Nossa. A pessoa que sofreu um infarto ela vai ficar ali para o resto da vida tendo que tomar remédios ou não? Tem sim. Nossa, que tristíssimo. Então, a pessoa que tem infarto, por quê? Porque aí nós vamos fazer a profilaxia secundária para ele não ter outro infarto. Então, ele vai tomar remédios para o resto da vida. Então, difícil é o primeiro, né? É, se teve o primeiro agora, agora o segundo, a chance de, mesmo ele ter um infarto, se ele levar uma vida saudável, uma atividade fisi irregular, alimentação, tomar os remédios direitinho, fazer o controle, manter o peso, dificilmente ele vai ter o segundo. Ai, que bom. Agora, se ele desleixar, pode ter. É perigoso, né? A chance aumenta. Agora, em crianças, doutor, eu particularmente nunca ouviu falar a respeito. É possível essas doenças cardíacas dar em crianças? É possível, sim. É preciso em situações em que criança tem AVC e existem situações em que criança infarta também. Não porque o mecanismo de infarto, esse mecanismo que eu falei com você de aterosclerose, é um dos mecanismos. pode ter outros mecanismos que a pessoa pode infartar. Uma delas, essa criança nascer com má formações nas artérias coronárias. Infelizmente, acontece, né? Pode acontecer. E crianças também com má formação artéria venosa no cérebro também pode colar AVC. Nossa, são tantas informações que se deixar a gente fica aqui o dia todo, né? É verdade. Mas, já finalizando aqui, chegando ao fim, com certeza, muitas pessoas ainda, eu sei que estão com dúvidas e vão querer te acompanhar, né? Eu aproveito o momento então, pode o senhor poder deixar aí o seu contato para as pessoas que queiram se aprofundar mais nessas temáticas, porque são temáticas de extrema importância e que a gente tem que abordar sim. A prevenção sempre será o melhor remédio. Então, aproveite para deixar uma mensagem para o público. Olha, então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui levando informações de prevenção cardiovascular para vocês. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais, tem lá meu Instagram, arroba dr edsonwagner kangussu e também eu atendo aqui em Montes Claros, na Clínica Vida e Saúde, lá o telefone é 3229 7950 e também em Brasília de Minas, nós temos a Cardio Minas lá e em São Francisco. Então, estou à disposição para poder cuidar de vocês, para vocês podem me acompanhar para a gente estar trabalhando nesse tema tão importante que faz com que a gente diminua as mortes por doenças cardiovasculares. É isso. Dr. Edson Varna, agradeço demais a sua participação conosco, com certeza foi um tema que vai ajudar muitas pessoas e nos colocamos sempre à disposição caso o senhor precise, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, pode contar comigo que com certeza essa é a primeira de muitas outras oportunidades, né? Com certeza. Obrigado. E no mais é isso, o episódio do Eviterra Podcast fica por aqui, agradeço a sua companhia, a sua audiência conosco e não se esqueça, a prevenção é o melhor remédio, cuide da saúde de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Quando o assunto é esportes, Montes Claros está voando. No programa de investimento no Cidadão, 10 novas quadras vão ser construídas. O Centro de Iniciação Esportiva, um espaço fantástico para atividades, vai ser concluído. E este campo no Grande Major Prates vai ganhar grama sintética. Fique total no esporte. E tem mais. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Obrigado.